Tchop, 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 tchop Tá combinado Eita, mas é uma mulher de jeta, você tem que ter falado isso comigo Eu autorizo ou desautorizo Ah, é? Ah, meu amigo! É, eu sou assim, eu sou assim Essa falsa roeste Tá no ar, jorel do quintal Ah, meu amigo, tá vendo? Tá vendo? Não, 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 não deixa notar, não deixa notar, já naturalmente. Naturalmente? Boa tarde, telespectamores. Olá, telespectamores. Está no ar mais uma edição do Jornal do Quintal. Trazendo notícias fresquinhas do mundo da imaginação. Caso da polícia, um bando de papagaios foi pego em flagrante roubando todo o milho da fazenda do seu João. Nossa, lá no interior dos cafundós. É, pois é, olha, os papagaios comiam o milho, mas eram os periquitos que levavam a fama. E, de grão em grão, os malandros enchiam o papo. Até que, enfim, os injustiçados periquitos limparam o seu nome e conseguiram provar a sua inocência. Antes tarde do que nunca. E o bando de papagaios escapou em revoada da polícia florestal. Exceto um deles. Ele abriu o bico e contou tudo o que sabia para a polícia. É, telespectamores, mais vale um pássaro na mão do que dez voando. Exatamente. E olha, olha, apesar de terem esclarecido o caso, o seu João, né, o seu João, ele decidiu abandonar de vez a sua plantação de milho. Exatamente. Parece que agora ele, na verdade, ele vai semear vento para colher tempestade. E exportar lá para o deserto do Saara. É uma brilhante reportagem de nossa equipe. Que orgulho, que orgulho. Próximo tema. Agora, educação. Alunos se desentendem com o professor e lutam pelo direito de usarem capa e guarda-chuva dentro da sala de aula. É? Bom, vamos pegar mais informações com o nosso repórter do cabelo roxo. É com você, Teobaldo. É teu, Baldo. Bom, queridos telespectamores, estamos aqui para ouvir o que as partes têm a dizer. Com licença. Oi, oi. Por que os alunos estão fazendo esta exigência? Ah, veja com seus próprios olhos. Quantas vezes, quantas vezes eu vou ter que dizer que em sala de aula só é permitido uniforme e que usar guarda-chuva aberto em local fechado dá azar. Nossa, o nome dele é Perdigoto, é? Não, não. Eu já entendi tudo, já entendi. Tá explicado. Bom, é isso. É com vocês aí do estúdio. Um beijo, Doroteia. Um beijo, Ludovico. Para você também, Filomena. E que história é essa do teu automata de mandar beijo? E que história é essa também? Dá a Filomena ficar mandando beijo. Não mandou beijo, mandou lembrança. Que lembrança? É um carinho, olha as boas. É uma educação. Não, 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 Filomena. Lembra que tem que apresentar, vai. Ah, tá. Agora sim. Notícias internacionais. País das Maravilhas inaugura o maior parque de diversões do mundo. Que legal. A nossa repórter Minhoquias. Ela tá lá e vai trazer um furo de reportagem agora. Vamos ver se é Minhoquias. Alô? 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 Minhoquias falando diretamente do País das Maravilhas. Deu certo. Minhoquias, Minhoquias. Diga para nós e para nossos telespectadores como é este parque. Oi? Como é o parque? Tá ruim o link. Como é este parque? Como é este parque? Já, já conheci. Nossa. Nossa. É maravilhoso. Vocês não sabem. Vocês não sabem quem está aqui comigo para me dar uma entrevista em primeira mão. Uau. Nossa. Eu quero saber quem é a Minhoquias. Fala, fala, fala. Quer saber? Sim, cara. Quer saber? É ela, a maravilhosa Alice. Oi, Alice. Bem, diga para a gente com exclusividade o que você está achando, assim, da região em que nós... Que tututu é esse? Ai. Ai, carolê. É, bom, pessoal, perdemos mais uma vez o contato com nossa maravilhosa repórter Minhoquias. Então, o furo furou. É, pois é. De novo. Não tem graça. O jornal do quintal fica por aqui. É, mas não saia daí, porque o quintal continua, viu? É, até já. Até já. Fui, fui, furou. Tá combinado.